Essa expressão viralizou em 97% das pessoas erradas. E aí, será que tu errou? Vamos ver agora. Pessoal, primeira coisa, numa expressão, você tem que saber a ordem do que deve ser feito. Primeiro, pacoxa. Mas, Renato, o que é pacoxa? Pacoxa é parênteses, cochetes e chaves. Tá legal? Gostou dessa? Nota aí. Depois, potência ou raiz. Depois, multiplicação ou divisão, como tá ali. E, por último, adição ou subtração. Choribola? Sabendo disso, a gente vai começar pelo parênteses. Vamos começar pelo parênteses. Aí, você repete o resto. 8 mais... Esse X aqui, lembra disso. X na expressão é multiplicação, tá bom? 2 mais 3 dá 5. Isso tudo divididos por 8. Beleza. Aí, eu sei, Renato. Onde a galera erra muito é agora. Você tem uma multiplicação e uma divisão ali pra fazer. E, repare, elas estão na mesma ordem de prioridade. Ai, meu Deus. Quem eu faço primeiro, Renato? Gente, sempre que estiver na mesma ordem de prioridade, você faz primeiro quem vem primeiro. Quem veio primeiro aqui? A multiplicação, né? E é sempre como a gente escreve. Beleza? Vou fazer aqui. Aí, vai ficar 8 mais... 8 vezes 5. 40 divididos por 8. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? A divisão. 40 dividido por 8. Isso daí dá 5. Então, a brincadeira é... 8 mais 5 que dá 13. Morreu. Tá aí a resposta correta. Promete que não vai errar? Então, se tu curtiu, dá o teu like aqui. Deixa aí nos comentários se tu faz parte do 97% ou dos 3%. E chama aquela pessoa que precisa aprender. Marca ela aqui nos comentários. Manda esse vídeo pra ela. Que eu tenho certeza que ela vai adorar aprender mais. Valeu? Tamo junto. Pra cima deles. E matemática é pra passar. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, cara.